Eu obtive uma outra informação ontem também de que o PSTB já tem uma ala rebelde entre os filiados. Que não só não concorda com a chapa Paulo Ney Damião, como já defende que o partido não apoie o candidato do prefeito na próxima eleição. O que nos leva ao caminho e nos leva ao raciocínio de que é por este motivo que o candidato do prefeito não sai pelo PSDB. Não é apenas pela questão do PSDB hoje ser um partido menor em nível nacional, de ter a questão do AES em Minas Gerais, não é só essa questão não. É a questão de que dentro do PSDB existem filiados, principalmente os filiados da velha guarda, que não concordam com os rumos do partido. Não concordam com os rumos da escolha do candidato à sucessão. E não concordam com a escolha da chapa que vem sendo aventada. E vou um pouco mais além em uma informação que essa aqui vai pegar muita gente de surpresa. Tem gente dentro do PSDB hoje que já defende que o partido apoie Ulisses para prefeito.